Noteg de volta e sim, o Flamengo pode acabar ajudando o Grêmio na negociação com o Michael e eu vou explicar o porquê disso. Mas antes quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br pra tu comprar camisa de time lá com preço arrasador, frete grátis pra todo o Brasil, usando o cupom NOTEG tu ainda tem 5% de desconto, cara é sensacional. Vai lá no primeiro link do comentário fixado. Vamos lá então, grudado, vídeo muito rápido aqui pra vocês hoje, falar sobre essa ajuda que o Flamengo pode dar ao Grêmio, né? Indiretamente, obviamente, não é uma ajuda proposital, mas é que seguinte, o Flamengo acertou a contratação de Luiz Araújo e vai pagar 9 milhões de euros, equivalente a 48 milhões de reais por 100 direitos econômicos do atacante. O contrato do jogador de 26 anos com o Flamengo vai até 2027. Então, com isso, o Michael, que também era uma vontade do Flamengo, pode acabar não indo para o Flamengo. O Flamengo não vai investir em mais um atacante, né? Já tá recheado ali de atacante, pontas e etc. Então, ele pode, agora sim, a estrada, o caminho ficar mais livre ainda para o Grêmio. Porque a gente sabe que lá atrás o Michael disse que se voltasse para o Brasil, seria para o Flamengo. Porém, ele tem muito apreço pelo Renato. E o Renato é amigo do Michael, conversam e tudo mais. E se tinha algo mexendo com ele, de pô, não vou ir para o Grêmio porque eu falei lá para o Flamengo. E o Flamengo agora, de fato, não querer, isso é mais uma ajuda para que o Michael venha para o Grêmio. Lembrando que o contrato, o passe, na verdade, do Michael é muito alto, salário alto. Mas, vamos ter ajuda de investidor e o Grêmio vai, com certeza, pechinchar para não precisar pagar aqueles 44 milhões de reais, né? Convertidos, obviamente. Então, por este lado, o Flamengo pode ter ajudado o Grêmio, né? Contratando um atacante lá para eles e deixando aí o Michael, né? O caminho de Michael totalmente livre para o Grêmio. E, gurizada, às 19h30, teremos hoje gremista de pouco assunto lá no Papo Copeiro. Hoje é um papo especial, num estúdio diferente. Então, vem com a gente hoje, gurizada. Espero muito aí a presença de todos, beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá na live, então, 19h30, lá no canal do Papo Copeiro. Valeu, falou e fui! Valeu, falou e fui!